Vamos ver então como foi a goleada do São Paulo sobre o Bolívar. Vou mostrar pra você ligado aqui no Sport TV News. Logo aos 4 minutos, Aloysio cabeceou no travessão. Passe de Jadson e Osvaldo fez 1x0 São Paulo. Bonito chute cruzado do Osvaldo. Veja de novo, perna esquerda, a bola toca na trave e entra. Agora olha que defesaça o Rogério Senna fez nessa cabeçada depois da cobrança de escanteio. Muito reflexo do Rogério Senna. William Ferreira pegou de voleio e quase empatou, passou perto ali no canto direito. A partir daí só deu o time brasileiro. Aloysio para Luiz Fabiano. É o segundo gol do São Paulo. E você vê de novo por outro ângulo. Toque pra trás e o chute de primeira do Luiz Fabiano. Osvaldo chuta em cima do goleiro. Luiz Fabiano pega a sobra, 3x0. Segundo tempo, Osvaldo deu para Jadson, que chutou de primeira, 4x0. Osvaldo foi derrubado na área. Pênalti que Rogério Senna cobrou, 5x0 para o São Paulo. Já já tem Rogério Senna ao vivo aqui no Sport TV News. E o São Paulo joga a segunda partida contra o Bolívar na próxima quarta-feira na Bolívia.